Olá Wolves, vamos aproveitar que o hangar está a contar conto, recomendo que comprem o vosso hangar no Voz de Sankudo, o mais barato do hangar no Voz de Sankudo é o hangar 3497, os hangares têm todos o mesmo tamanho e capacidades, não interessa a localização ou aspecto, todos eles são iguais. O que é que recomendo o de Voz de Sankudo? É pelo menos quando vocês estão a viajar e querem subvoar nesta zona, vocês têm o passo livre para voar e passar por aqui. A única coisa que eu recomendo daqui é a oficina, é onde eu recomendo a oficina. A oficina é para aeronaves e também oferece a oficina de armas, para vocês transformarem as armas em mercadores e o quarto. O restante não é importante, para mim o mais importante é mesmo o quarto. E a oficina, o escritório já vem integrado. Ele tem espaço para 20 aeronaves, no total. O hangar, dentro do hangar existe então a escola de aviação, que é um cartaz, português, o computador central, o menu de gerenciamento de aeronaves e a oficina de armas. O hangar funciona mais ou menos como os galpões de Moamba, é igual o seu funcionamento. Este é o tal que te traz para a escola de aviação, para quem quer melhorar as estatísticas de pilotagem das vossas personagens. Aqui terá o gerenciamento das vossas aeronaves. Algumas vão estar à vista, enquanto outras vão estar nesta parte de amarracinamento. Cada aeronave tem o seu próprio tamanho, médio, pequeno, grande e muito grande. Também podem guardar o vosso Avenger e modificá-lo aqui. Aqui o Avenger tem dinheirias específicas, só podem ser compradas aqui no hangar. Aqui será vossa oficina de armas. Agora vamos para a principal. Como tinha dito, o hangar funciona como o galpão de Moamba. Como o galpão de Moamba, vocês também têm aqui para buscar carga, para localizar-se à carga. Ele é idêntico, muito idêntico ao galpão de Moamba. Você pode então localizar vários tipos de mercadoria. Ele tem um máximo de espaço de 50 caixas ou 50 produtos. Vocês têm então como bem espiroteados, álcool e tabaco, joias e pedras preciosas, arte e antiguidades, materiais e animais, produtos químicos e narcóticos. Todos eles têm o mesmo valor. A única diferença é a dificuldade para vender ou para roubar. No que toca ao galpão, no que toca ao galpão, vocês podem comprar, como também podem roubar. Aqui tem de ser roubado. Todos eles, alguns produtos são mais fáceis, enquanto outros são mais difíceis. Os produtos têm o mesmo valor de venda. Vocês podem roubar através do ar, como através de terra, veículos aéreos ou veículos terrestres. No que toca a vendas, vocês podem vender também através da terra, em veículos terrestres ou em veículos aéreos. Isso já é a escolha de cada um. Acho que pode-se fazer sozinho, como também pode ser feito com um amigo. Cada caixa tem um valor de 30 mil. Então, por isso, vocês acho que podem muito bem. Eu recomendo mais quando está com duplo ou triplo milhado, IRP, ou quando tiverem mais caixas. Não há muito a falar sobre o hangar. Ele funciona literalmente como galpão de mamba. A única diferença é que vocês podem localizá-lo de duas manadas. Dentro do hangar, vocês podem guardar e modificar as vossas aeronaves, seja da Pegasus ou não. Portanto, tem a escola de aviação, para quem quer melhorar as estatísticas. Ele é caro, de dois milhões. No que toca a uma parte de vós, então, por isso, eu recomendo que comprem. Não há muito a dizer sobre o hangar porque não é muito difícil. É muito... Não há missão... Só há uma missão de preparação que é localizar a vossa primeira carga. Ela é bastante grande. E espalçoso. Para comprar e localizar mais... É vinte e cinco mil. Para quem não quer ter o trabalho de localizar. Isto é então o hangar. Aproveitem para comprar o vós de sancurro, para poderem sobrevoar em cima dele. Que é muito útil para as missões. Para quem gosta de veículos aéreos, isto é uma boa opção também. Volto a dizer que ele tem espaço para vinte aeronaves. Vocês podem comprar e modificar o Avenger dentro do hangar. Mais uma vez, eu espero que tenham gostado do vídeo. Sofrevam, partilhem e até breve. Tchau.